Olá, galera! Aqui é a Rei, vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da velha professora malvada Scary Tia de Michi, ela mesma, galera! Estamos aqui com a professora malvada, porque hoje é dia de dica topzera, assim como todo dia. Mas hoje, mais topzera ainda, porque é dica de inscrito. Eu quero deixar uma dica, Renatinha, como é que eu faço? Isso, manda pro dicasrenatinha.com no e-mail, ou faz como a inscrita de hoje, só comentar aí embaixo. Coloca qual é a sua dica, põe bem explicadinho pra eu conseguir fazer, beleza? Diz aí o que vai acontecer pra gente saber, o que a gente vai esperar pra eu conseguir fazer. E é isso, muito simples. Então, entra a dica da inscrita de hoje aí na tela. É do canal Rogério Casimiro Lima, e fala o seguinte. Rê, eu tenho um bug na professora malvada. Vai naqueles armários que ela prende o gato, e abre, e entra nele, e fecha. Ela não vai te pegar dentro do armário. Beijo, meu nome é Sofia. Sofia, um grande beijo, Sofia. Muito obrigada aí pela dica. Gente, topzera, né? Eu já tentei em outros armários, e não deu certo. Mas eu ainda não tentei no armário do gato. Gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou manter aqui com o Nick, tá? Porque a nova TN tem muito bug que não tá dando certo com ela. Então, pode ser que dê errado. Então, vou manter aqui com o Nick. E já vou deixando de palavra secreta. Armário, belezinha? As primeiras pessoas a comentarem armário vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão. Então, a Sofia não falou a fase. Então, acredito que seja em qualquer fase, beleza? E eu vou escolher... Deixa eu ver... Bom, como a gente tem que testar se ela vai pegar a gente, eu não vou prender ela na sauna. Eu vou escolher a fase do vestido. Bora pro game! Galera, vamos testar todos os armários e o da Sofia, beleza? Eu sei que tem um esquema que no armário da cozinha, ela também não pega a gente. Eu vou mostrar aí pra vocês. E se a gente conseguir esse da Sofia, vai ser um super esconderijo novo, né? Aqui na Professora Malvada. Então, bora ela tentar, galera. Eu espero muito que dê certo. Ó, eu já vou mostrar pra vocês, galera, o do armário da Professora Malvada. Que, na verdade, não é bem o armário que a gente se esconde. É quase como se fosse. É aqui, ó, galera. A gente vem pra cá. E vamos esperar ela vir pra eu poder mostrar. E no final, a gente vai testar o da Sofia, beleza, galera? Ó, esse daqui é o seguinte, gente. A gente abre a porta da geladeira. E aí, a gente vai ficar aqui, ó. Bem perto da geladeira. E vamos fechar. Aí, agora, é como se a gente estivesse dentro desse armário. Vocês estão vendo, galera? E se a gente agachar, ela não pega a gente. É muito louco. Vamos esperar ela descer pra vocês verem. Pelo menos, as vezes que eu testei aqui, deu certo, galera. Tem que entrar nesse armário daqui, como vocês estão vendo. Ó, ele tá fechado. Parece que tá aberto, galera. Mas, ó, dá pra ver que tá fechado, certo? Então, esse é um dos esconderijos. Vamos ver se a Véia vai descer. Eu vou ficar em pé pra ver se ela desce. Que aí, a gente atrai ela pra cá. E vamos ver se ela vai descer, galera. Ela tá descendo. Não, não, não tá, não. Achei que estivesse descendo. Não tá. Vamos esperar ela descer. Eu acho que ela vai entrar naquele quarto que desce pela cozinha. E depois eu vou mostrar mais um. Ó, isso mesmo. E aí, eu vou agachar. Beleza, galera? Eu tô bem dentro do armário, como vocês podem ver. E vamos ver se ela vai enxergar a gente aqui. Esse eu já tinha mostrado uma vez no canal. A dica de uma inscrita. Ó. Gente, ela tá vindo. Mas onde ela vai me pegar? Ela vai conseguir me pegar? Ela me pegou dentro do armário. Devem ter corrigido esse bug, galera. Esse não funcionou. Então, vamos tentar outro armário. Bora lá. Gente. Antigamente funcionava. Ela não pegava a gente ali naquele armário, galera. Agora, vamos tentar um armário lá de cima. E depois a gente vai tentar o armário do gato. Que foi o que a Sofia falou que funciona de esconderijo. Então, da cozinha, galera, não funciona mais. Entrou um anúncio aqui, galera. Então, da cozinha não funciona mais. Beleza? A gente vai... Vamos ver onde ela tá? Pra gente ver onde a gente vai. Vamos testar um lá de cima, então. Tem muito armário, né, galera? Ela tá subindo já? Não. Ela tá saindo. Beleza. Tem um aqui em cima, galera, que uma vez uma inscrita... Ah, meu Deus, que ela já veio. Uma vez uma inscrita falou que no armário... Eu vou aqui por dentro pra ela não ver a gente. Beleza? Que no armário aqui de cima daria. Vamos ver se dá. Ela tá aqui? Não. Olha, entrou ali. Beleza. Show. É esse? Não. Aqui, aqui, aqui. Ah, meu Deus. Ó, tem um aqui, galera. Aqui a gente já tentou uma vez e não deu certo. Mas a Sofia falou que era no do gato. Ó, vou até me fechar. Não, quando a gente fecha a gente sai dele. Não. Eu acho que não. Eu acho que a gente tá nele. Eu tô presa, tá vendo, galera? Não dá pra sair. Então, acho que a gente tá nele. Vamos ver se ela vai ver a gente aqui, galera. Eu acho que vai ver. Antigamente ela via. Ó, nesse daqui que não é o do gato. Ó, pegou. Já era. Já era. Tem mais um lá embaixo que eu quero testar antes, galera. E vamos lá. Vou dar o replay aqui. E vou mostrar o lá embaixo. E depois a gente vai testar o armário da Sofia. Então, o da cozinha que dava certo, já tinha mostrado no canal, corrigiram. O lá de cima que dava errado, continua dando errado. Vamos ver o aqui de baixo. E depois a gente vai testar o do gato da Sofia. Ela falou, entra e fecha a porta. Bora lá, gente. Eu espero que a véia suba, porque agora eu quero testar um armário aqui, ó. Que fica aqui, beleza? Que é aquele armário da ratoeira. Vamos ver onde ela tá indo. Eu acho que ela tá saindo da casa. Vamos esperar ela sair da casa. Ah, ela tá subindo. Ah! Não tá subindo nada. Tá vindo aqui. Tá vindo aqui. Ah, meu Deus. Mamãezinha. Por quê, véia? Por quê? Ah, eu fiquei presa. Lascou, lascou. Gente, mas não tá desistindo não, hein? O que que houve, véia? Tá de boa aí? Ela não tá desistindo, gente. Que isso? O que que houve, véia? Meu Deus, ela tá muito louca. Gente, ela tá muito louca. Ela não tá desistindo não. Olha isso. Foi até lá fora. Ai, que bom. Acho que vai dar pra gente testar agora aqui, ó. Esse era um que eu queria testar, galera. Ó. Vou abrir aqui. Eita, Lelê, não dá. Não dá, não dá, não dá. Agacha. Vamos ver. Acho que não dá, galera. Ah, eu acho que dá. Vou fechar. E vou fechar aqui. Vamos ver se vai dar. Eu acho que não vai dar, não, gente. A gente tá fora do armário, carambolas. Ah, já era, já era, já era. Beleza, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos testar agora o bug da Sofia, que ela falou que no armário do gato funciona. Então, bora lá. Dei aqui o replay. E vamos ver se realmente, galera, no armário do gato funciona, beleza? Vamos lá. Olha lá, ela olhando o vestido. E a gente só quer se esconder no armário da véia. A gente precisa arrumar um esconderijo topzera aqui, gente. Se na Granny a gente consegue se esconder nos armários, embaixo da cama e tudo mais, a gente conseguir aqui também, né, povo? Então, vamos lá. Vamos direto no armário do gato. Que foi o que a Sofia falou que funciona. E vamos ver se funciona de verdade. É esse aqui. Ai, meu Deus, eu saí dele. Vamos lá. Abri. Ela falou pra gente entrar. Não tô conseguindo entrar direito. Será que se agachar a gente entra? Tá vendo, gente? Tá entrando? Não. Vou pular dentro dele. Não dá. Eu vou tentar fechar a porta daqui e ver se vai dar certo. Não dá, galera. Esse do gato não tá dando pra entrar, não. O que eu tô fazendo de errado? Olha só. Ele não entra. Ô, gente, não entra não, Sofia. Da onde tu tirou que entrava nessa lasqueira? Eu fechei a porta, mas aí a gente vai pra fora. Será que funcionava antes e corrigiu, galera? Por que não tá dando pra mim, não? Ó. Será que ele tem que tá... Não sei, galera, ó. Aqui, ó. Quando eu fecho a porta, ele me empurra pra fora. Não tá dando certo. E esse é o armário do gato. Mas não cabe a gente aqui. Só se... Deixa eu tentar fazer uma coisa aqui, galera. Espero que a véia não venha pra cá. Eu tô tentando. Ai, meu Deus. Ai, minha nossa. Ó. Desci, gente, pra gente tentar mais uma vez. Porque... Tá vendo? Não, gente. E é o armário do gato. Esse é o armário onde fica o gato, galera. Onde eu vou estar? Ah, meu Deus. Desce, véia. Desce. Desce. Desiste. Gente, eu acho que não... Não sei se era um bug que funcionava e corrigiram. Só sei que pra mim... É aqui que o gato ficava. Eu tô tentando entrar de todo jeito. Agachando. Normal. E não vai. Ela ainda mandou fechar a porta. E é que eu acho que é tudo. Deixa eu ler aqui, gente. Mas eu acho que ela tinha mandado fechar a porta. Ó. Ela falou. Abre. Ele entra nele. E fecha. Ela não vai te pegar. Vai naqueles armários que ela prende o gato. Abre. Entra nele. E fecha. Ela não vai te pegar. Ô, Sofia. O que eu tô fazendo de errado? Porque não tá dando certo pra mim. Deixa eu ver se tem algum outro nesse estilo aqui. Eu acho que não vai rolar, não, gente. Eu acho que não vai dar certo, não. Eu acho que na sala de tortura tem um desse. Vamos ver onde ela tá. E vamos ver se esse dá. Porque pra mim não tá funcionando. Esse aqui a gente já tentou, né. Não deu certo. Esse aqui, ó. Até dá pra entrar melhor do que o outro. Mas quando fecha a porta, a porta bate na nossa cara. E aqui tem um. Vamos ver se dá. Não dá, gente. Dá não. A gente fecha a porta e aí a gente sai. Não tá dando. Pelo menos pra mim, galera. Não tá funcionando. Sofia. Alguém conseguiu? Quem conseguiu, me fala aí. Sofia. O que a gente tá fazendo de errado? Esse daqui é o que dá pra entrar melhor, galera. Esse aqui. Vou agachar. Vou agachar. Só que quando fecha a porta, já era. Mas a gente que é preso, ó. Tá vendo o cursor? Como se a gente estivesse dentro. Tá vendo, galera? Eu não consigo sair daqui. Eu tô presa como se estivesse dentro do armário. Gente, não sei o que eu tô fazendo de errado. Quem conseguiu, comenta aí. Quem não conseguiu, comenta aí também. Me ajuda aí, Sofia. Galera, deixa muito like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E nos vemos no próximo game. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.